Bom, então nesse momento, nesse início do Pentest Você tem que localizar todos os servidores da empresa E a empresa está abaixo de um domínio Bom, eu tenho lá no livro de Linux Um capítulo que eu falo muito sobre DNS E eu ensino vocês a instalarem o Binding 9 Que é então o serviço de DNS Qualquer informação sobre DNS, como fazer a configuração correta Está lá no livro de Linux Inclusive é gravado Também eu tenho, no próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês um ataque de transferência de zona em DNS Nesse vídeo aqui eu vou só mostrar para vocês Como obter informações de um servidor DNS Para saber o que tem naquela empresa Por exemplo, será que tem uma caixa de e-mail lá? Será que tem um www lá? Então vamos fazer isso aqui hoje Mas antes vamos entender o que é Então conhecer DNS do alvo Ele é fundamental, conforme eu falei E aí nós vamos naturalmente avaliar possíveis alvos Baseados nos possíveis serviços que ele tem E nós temos ali Por exemplo, nós temos também hostnames Que podem ser acessíveis de fora Por IPv4 Traço A No caso A aqui 3As É a mesma coisa de hostname Mas para IPv6 NS Se tem serviço de nome lá dentro Tipo NS1, NS2 Geralmente são esses nomes CNAME Que significa tipo um apelido Para os hostnames MX Geralmente é um tipo De Ali De máquina que tem um serviço de e-mail Um exchange E PTR É para fazer Então Reverso Um reverso Para se validar algum endereço IP Por exemplo Existem inúmeras ferramentas Para fazer isso Você poderia ir no Comodline Aqui Naturalmente E testar Ping Por exemplo Uma máquina Uma WWW Alguma coisa assim Mas tudo é muito puxado Fazer isso Então eu vou puxar o Linux aqui E eu vou utilizar Uma de duas ferramentas aqui Depois eu vou Mostrar a outra Mas a primeira Já é matadora Primeira já é matadora Vamos lá Kali Kali Opa, espera aí que as coisas estão caindo aqui no estúdio Né Esse Botafogo que não ganha Eita Prila Parece que deu confusão no Botafogo Opa Vamos Vamos tocá-lo aqui É, eu estou passando o jogo do Botafogo aqui na outra televisão Bom Eu vou instalar Uma ferramenta Chamada DNS Recon Sudo APT Install DNS Recon Traço Y Ah, está baixando DNS Recon Tá É, acho que o Botafogo não vai para frente não, hein Ei, Botafoguinho Vamos lá Então vamos para o vídeo Vamos para o vídeo Ha, ha, ha Legal Deixa eu pegar aqui Uma lista Então o que ele faz Basicamente Ele faz isso assim, ó Por exemplo Ping Em que eu copiei Está aqui Dessa URL aqui, ó Essa URL aqui do GitHub Você vai conseguir Naturalmente Obter Uma lista Que você vai em Wordlist.txt Tá Legal Será que veio? Então vamos lá Cat Cat Tmp Wordlist.txt Olha lá A lista Ah, legal Eu vou utilizar o more, tá? Vamos ao more Para passar a lista Oh, ADS Admin Possíveis Máquinas Que lá estejam Né Esse domingo Bom Aqui Kit Clear Bom, agora é muito simples, né? É só chegar aqui DNS Recon Tá DNS Recon Traço De Airflot .ru Lembrando que Quando você Está trabalhando Com É Sites da Rússia Não tem problema não, tá, galera? Eles fizeram merda mesmo E também É Vamos atrapalhar um pouquinho, né? As baratas voando, né? Hahahaha Traço T STD Traço XML Eu vou deixar em XML TMP Output .xml Para poder importar em outra ferramenta depois, tá? Eu nunca lembro se era dois traços em XML Bom Agora ele vai começar, então A ir contra o domém Iflot.ru E ele vai começar a testar Eita Fiz merda, hein? Ah, era dois traços mesmo Ah Droga É isso mesmo Hahahaha Foi mal, galera Foi mal Foi mal É que o jogo do Botafogo aqui Está fogo, cara Botafogo não faz um gol Mas ele leva dez cartões amarelos, cara Como é que pode? Opa, achou um Olha lá, viu? Ele acaba de achar um Chamado R3 Domenperc Reg.ru Olha, ele achou um A Airflot.ru É um endereço de um Hostname lá dentro Tá? E ele também faz testes de De transferência de domínio, cara É bacana, tá? Lembrando pra vocês Que eu vou falar sobre É... A questão de É... Você executar Eita Olha, ele achou isso aqui só, hein? Daquela lista toda Ele achou só isso aqui Vamos ver? Clear Capt TMP Output, né? Transferência de zona, né? Aí, olha lá, ó Ele achou isso aqui, ó Esse registro E esse registro Então são dois São dois registros Que é o iFlot OnTuru Eles... Essas duas máquinas Eu posso, naturalmente Explorar elas mais, né? Eu poderia muito bem Pegar esse IP agora Copy Galera, eu tive que cortar Pra não mostrar meu IP, tá? Essa ferramentinha Quando você abre Ele... Ela abre e joga teu IP Caracas! Olha só esse endereço IP, hein? Noventa e nove Eu já vi cem? Deixa eu ver Deixa eu tentar lembrar Se eu já vi cem, cara Acho que eu não vi cem até hoje, cara Então, olha só Esse IP Tem alta chance De ser, inclusive Fraudulento, tá, cara? Porque se você olhar Ele tem ali, ó Repórter de blacklist Repórter de blacklist, tá? Basicamente Isso aqui é o que mais tá pesando Pra ele ser um Considerado um IP fraudulento, né? Ele tem VPN proxy detectado, tá? Noventa e nove ali O risco de fraude desse endereço IP Lógico, né? Eu poderia Naturalmente Nada me impediria Visto que tá na Rússia Foda-se Nmap tá aqui? Sudo Nmap Traço SV Vamos meter esse IP lá, cara Vamos ver se a gente consegue Mais informações Vamos ver se a gente consegue Mais informações Desse IP Então é assim Você pega um IP Você começa a analisar o IP Você busca tudo Quanto é tipo de informações Sobre esse IP Você quer abrir o Shodan? Abre o Shodan Põe esse IP lá no Shodan Tá ok? Põe o IP no Shodan Que você vai compreender Tá? Vamos dar uma pausa aí Vamos esperar Enquanto isso o Botafogo Tá Tá empatando Empatando Aí Tá aqui Enfim cartão amarelo Pros outros, né? Ele xingou o juiz Chamou o juiz de boiola Fudeu o juiz Dá vermelho Olha só O que que ele tem Rapaz Olha que interessante, hein? Olha que interessante O mesmo serviço 53 53, galera É DNS A mesma máquina Tá respondendo como DNS 53 E HTTP HTTPS Provavelmente esse cara Ele é um firewall lá Que joga pra dentro Essas três portas Quem tiver mais dúvidas Sobre a questão de jogar pra dentro Porta Dá uma olhada No meu livro de Linux No capítulo de IP tables Tá? E Light HTTP D Aqui, ó Você vai ter que anotar isso aqui Olha só O nome dele É esse aqui O nome da máquina É essa da máquina aqui Isso aqui é muito importante Pra gente fazer ataque De transferência de zona, cara Pô, vamos anotar aqui Vou colocar isso aqui No meu papelzinho aqui Copy Selection Vamos jogar lá no meu Ah, vou fazer transferência de zona Com isso aqui Pera, deixa eu jogar no material aqui, galera Transferência de zona É a próxima aula, tá? Mas eu vou mandar o O capítulo de transferência de zona Porque A gente não vai mais atacar o Ayed, né? Ayed é meu Vamos atacar qualquer calvo na Rússia Foda-se Vamos lá E, ó Tá vendo isso aqui? Você vai ter que vir Naturalmente Pegar isso aqui Copy Selection E eu vou naturalmente Também salvar aqui O que você vai fazer? Você vai ter que ir lá No nosso amigo CVE-MITRI CVE-MITRI E obter informações sobre Esse serviço Esse container HTTP, tá? Ou se isso é um WAF Você vai ter que descobrir O que é isso aí E naturalmente Pela versão Você vai Elencar Todas as possíveis Vulnerabilidades Acima de 7 Pelo amor de Deus, né? Se não tiver nenhuma Acima de 7 Aí você busca As anteriores, tá? Beleza? Tranquilo? Então Repare que ele não tem Nenhum tipo de proteção Ele respondeu na lata Três serviços, né? Qual é o outro IP lá? O 182 Esse cara aqui, né? Vamos ver o que tem Esse cara aqui Copy selection Novamente Aí, você Olá Vou esperar mais um pouco aí Cara, Botafogo Vai ganhar não, cara Botafogo vai ganhar não Ah, cara Eu acho que vou terminar Esse livro todinho aqui E não vou ver o Botafogo Ganhar um jogo, porra É sacanagem Olha lá Ele tá Ele tá Ele tá executando Calma aí Nmap é Ele tá executando Trocentos testes, né? Opa Retornou, hein? Hum Porta 25, hein? Sabe o que esse cara aqui é? Esse cara aqui É e-mail 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 Então, naturalmente Esse cara aqui Você vai pegar Vai copiar o nome dele Vai Colar no documento Vai dizer que ele tem Essas portas Ativas E que isso aqui É um serviço de e-mail E naturalmente Você vai analisar Ok? Você vai analisar Esses serviços Beleza? Então, é pra isso que serve O nosso amigo DNSircom O busque por DNS Pra que você consiga Naturalmente Obter quais IPs Nós estamos falando E através de um footprint Você buscar detalhes Sobre o alvo Versão de Provavelmente Serviços Que tem lá dentro Tá? Então, é pra isso Existe um outro Programa De DNS Também Na verdade Existem Vários programas De DNS Tá? É interessante Que você execute Vários Porque às vezes Um ou outro Tem alguma particularidade Vamos utilizar O DNS Map Clear APT Install Sold APT Install DNS Map Tá? Traço Y Vamos lá Baixou Esse Botafoguinho Esse Botafoguinho Vou terminar o livro Não vou ver o Botafogo Ganhar um jogo Pô É sacanagem Aí é sacanagem Clear DNS Map DNS Map Tá? Aí você vai colocar assim O domínio Aí Flot .ru Tá? E o O arquivo de saída Né? Vai ser o Ah não Ah TMP Wordless .mp Na verdade Ele vai escrever Aí Tá? Ah não Desculpa Wordlist W Trabalhando tanto Ele vai utilizar O Wordlist W Ó Widcards Ó 63 Eu tinha pego 63 no outro Hum Olha que interessante Olha que interessante Se for o IP Anota Passou o IP na sua frente Anota Nmap logo em seguida Entende quais são os serviços Footprint Logo em seguida Você Pode Pela versão Dos serviços Se Por algum motivo Vazou o banner E o Nmap Conseguiu pegar o banner E identificar Que versão é o serviço Aí você localiza Um exploit Para aquilo Pegaram a jogada? Como é que funciona a sequência? É assim Parece coisa De outro mundo? Não É tranquilo Você mais vai Passar raiva Assistindo um jogo do Botafogo Bebendo café A essa hora da noite Tá? Do que Realmente Se estressando Com isso aqui Eu acho Imagina até que Vocês devem ter Muita dó de mim Né? É Eu também tenho dó de mim Lembrando galera Eu estou utilizando O VPN Aqui dentro Também dessa máquina Né? Essa máquina virtual Ela tem Uma VPN Então é natural Que ainda pela VPN Pô Esse processo Demora mais ainda Tá? Normal Vamos aguardar Caracas Quase gol do Goiás Cara Como é que pode? Eu não aguento assistir Do jogo do Botafogo Sigue não Eu não aguento não Ele não sabe Aqui em cima Da minha cabeça Fica uma outra televisão Lá em cima lá E eu programo Numa tela Que meia panorâmica Aqui Um dia inteiro Programando Mexendo em coisas Aqui E olhando Cursos lá Então Eu consigo N cursos Vocês sabem Que a gente consegue N cursos Naquele nosso Telegramzinho lá Mágico Né? E aí eu deixo Passando Cursos lá em cima Lá Ah, mas você já não sabe Cara Não quer demais Você ver Quantos detalhinhos Às vezes eu pego Pô, eu nunca tinha visto aquilo Pô, eu nunca tinha pensado naquilo Entenderam? Então eu tenho essa mania Mas isso é antigo Às vezes é porque eu programava a empresa Né? Eu tinha que programar Atendendo as pessoas Então Se você atendesse as pessoas Você não Não programava E E aí eu tinha que Programar Olhando pras pessoas E conversando com as pessoas Pra atender as pessoas E programar Gol Puta merda Será que é hoje Que eu vou terminar meu café E ver o jogo Do Botafogo? Puta merda Ficou olhando Goiás Puta que pariu Ah, agora o DNS Pode demorar pra caralho Não tô ligando mais não Eu vou cortar o vídeo, tá? Porque capaz Dessa coisa demorar pra caralho Porque eu uso VPN, cara E nem sempre a minha VPN É tão estável Olha O gráfico aqui Como é que tá Trocentas pequenas requisições Com muita pausa Tá vendo? Aqui em cima Dá pra ver que esse algoritmo Ele é mais lento Mas isso é importante Algoritmo mais lento, gente É muito importante Porque ele não é pego pelo IDS Vou dar uma pausa no vídeo, beleza? Quando terminar aqui Eu Eu volto com o vídeo Bom, pessoal Como demorou muito Lembre-se que eu falei Há um tempo atrás, né? Não é uma ciência exata, né? Isso aqui Provavelmente Esse IP que eu estou usando Ele caiu numa negação Tá? Devido a N tentativas Executada no anterior Onde eu peguei Dois endereços IPs E também peguei Quatro serviços, né? É natural que Agora eu fui cair Numa negação de serviço Agora o problema De você também estar numa VPN Pode ser que muita gente Também está fazendo isso Saindo do mesmo IP que eu Por estar numa VPN Mas eu fui negado agora O correto É você realmente parar Executar outro momento Mas eu já tenho informação Que eu precisava Consegui recolher Alguns endereços IPs Consegui com o Nmap Também Buscar e localizar Alguns serviços, né? Alguns serviços Agora, naturalmente Que o próximo passo Seria eu Também tentar fazer Uma transferência de zona Mas transferência de zona Eu vou lhes explicar No próximo vídeo Inclusive Ataque de transferência de zona É crítico Para uma infraestrutura E eu vou mostrar o porquê Até lá Ok? E o Botafogo Ganhou o jogo Contra o Goiás Antes de eu terminar Minha cadeca de café Até o nosso próximo vídeo Até mais